Eu sempre gosto de fazer experiência na estrada e nesse vídeo não ia ser diferente. Ponte Rio, Niterói, tudo congestionado. Logo na frente, um outro congestionamento monstro. Eu chamei no rádio e o Leandro me atendeu explicando que tinha um estreitamento de pista. Quando chegou no final do estreitamento, cara, era um estreitamento de pista. Por ser um estreitamento de pista, não tinha explicação para aquilo, você acredita? Beleza, Tugarão, beleza. Vai que vai aí para a atenção divina. Você e os companheiros aí, na verdade, tá show? Show de bola, meu querido. Obrigado aí, cara. É sempre bom a gente ter um radinho aí, quando está no condicionamento, para a gente entender o que está acontecendo. De antemão, eu te agradeço, tá, irmão? Você está vendo o que está acontecendo? Um problema de trânsito qualquer, um estreitamento de pista, uma situação como essa? E você pode reportar para outra pessoa? Pode ter certeza, cara. Isso é de uma gentileza fora de série, que a gente nunca sabe o que está acontecendo lá atrás. Agora, falando de antena, essa aí você já conhece? Você achou que ela ia ficar excluída da experiência? Não, vai ser aqui, no litoral. Pensa num período fraco de propagação, principalmente no litoral. Foi agora, essa experiência foi um fiasco para a propagação. O mar não está para peixe, né? A bandeira é vermelha, mas o mar está para a rádio. Oh, coitado. Espetáculo. Em relação a tamanho, eu sempre falei com vocês, ela é pequena, mas te falei, não tem segurança, porque a base dela é muito dura. Que você já não saiba que é através do canal. Para usar, tem que ter consciência de que, já sabe, né? Não tem suporte para poder colocar em carro, é para colocar em caminhão. Hoje eu estou aqui na capital do Sun, que é maravilhoso, cara. É, viu que na estrada tem utilidade, você vai batendo queijo de uma ponta a outra. Nada que você não faça com seu RP40, com seu RP50, com seu rádio pequeno. Porque em caso de congestionamento, igual você viu, podia ser um acidente, podia ser um problema maior, né? De calamidade pública. Com rádio pequeno, resolve. Tem coisa melhor que você ter um negócio que funciona. O que pode acontecer é você ter tudo certinho como manda o figurino e não ter propagação. O tamanho dessa antena, confere. Se você for olhar bem de perto, mesmo não é tão grande assim, não. Se a gente for pensar em estacionária, olha só. Vamos aqui no... Estou no canal 5. Vamos ver aqui em estacionária. 1.0. Top demais, né? Vamos mudar de banda aqui. Cadê? Banda E. Vamos ver aqui em estacionária. Banda E. 1.0. Banda F. 1.0. Banda E. 2. Oh, vou te falar, hein? Só aqui foi mais de 150 canais. Aí tu tem noção de que dá pra gente brincar assim. Sabe que independente do equipamento que você colocar ali, você tem mais de 150 canais pra você usufruir. E tem coisa melhor do que isso, não tem. Enquanto isso... É pequenininho ali, curtindo horrores. Acredite, eu não escutei uma alma viva no rádio. Nem local. A cidade tem que apê, a Saquarema tem que apê. Tem uma galera imensa ali, um forte abraço pra galera de Saquarema. Prima região. Cara, mas USB, LSB morto. Propagação 100% fechada. Tá tudo certo? Você viu estacionária zerada, mas a natureza não colaborou mais uma vez. E aí, alemão? Quando você tem tudo certo e o negócio não funciona? Aproveita a praia, meu filho. Vai descontrair, vai descansar. Amanhã você tenta de novo. É assim mesmo. É a natureza. É a natureza que manda. Não é você que decide quando que vai ter ou não propagação. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui. Amanhã tem outro. E aí, a natureza que manda.